Todos fizeram questão de participar e mandar os seus trabalhos com as casquinhas. A pandemia impede a aproximação de todos aqueles encontros do grupo da terceira idade do Céu das Artes. Mas a tecnologia está à disposição de todos, então não impede a realização das atividades, das datas comemorativas. A gente tentou manter essa cultura e tradição da pintura de casquinha de ovos. A gente pensou nessa ideia online, como os idosos fizeram cursos aqui no Céu das Artes de smartphone e a aceitação está sendo muito legal. A gente pediu para eles a participação, que é um dos motivos que a gente quer mostrar para o público esse resgate. Os participantes precisam cumprir alguns critérios. A qualidade, a beleza, um e o outro a participação. A gente está muito feliz que os idosos estão mostrando o momento da semana da Páscoa e o resgate das pinturas de casquinha de ovos está muito legal. O grupo pode encaminhar fotos das casquinhas até este final de semana para o Coordenador-Geral do Céu das Artes, Nathan Bertol. Até domingo, que é domingo a Páscoa, na segunda-feira a gente vai fazer os sorteios nesses dois critérios.